Jogador de seleção, bicampeão mineiro, com passagens por gigantes do Brasil e de um talento que dificilmente se encontra por aí. Mas afinal, que fim levou o Cazares? Se aposentou? Ainda joga? Fica tranquilo que eu vou te contar. Mas antes, se você não é um inscrito no canal, se inscreve agora mesmo para apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse, beleza? Juan Ramon Cazares Seviliano, mais conhecido apenas como Cazares, nasceu em Quineindé, no Equador, em abril de 1992. O Cazares iniciou sua carreira no Independiente Del Valle e depois disso ele teve uma curta passagem na base do River Plate e depois já estreou também pelos profissionais do gigante argentino. Com a dificuldade de se firmar no River e se adaptar no futebol argentino, o Cazares acabou sendo emprestado a outros clubes da América do Sul, como por exemplo onde ele foi muito bem no Barcelona de Guayaquil e depois ele passou no próprio Benfield da Argentina. No Benfield ele viveu uma boa fase, chegou a ser contratado em definitivo pelo clube argentino, que via no jogador uma possibilidade de lucro num negócio futuro. E foi assim mesmo que aconteceu, já que em dezembro de 2015 o jogador foi contratado pelo Atlético Mineiro por quase um milhão e meio de dólares. No galo o Cazares viveu grandes momentos dentro de campo, conquistou duas vezes o Campeonato Mineiro, fez boas campanhas no Brasileirão e na Copa do Brasil, se tornando um jogador indiscutivelmente entre os melhores estrangeiros que estavam em atividade aqui no futebol brasileiro. Bom, isso a gente não pode negar. O problema é que não era apenas dentro de campo que o Cazares estava com a corda toda não, nada disso. Fora de campo ele também estava deixando a torcida enlouquecida, só que pelo lado ruim. O jogador se atrasava, faltava trêmios, denúncia de violência sexual, festas, furava o isolamento na pandemia, desentendimentos com companheiros de elenco, acabaram fazendo com que o galo, enfim, liberasse o jogador para o Corinthians, somente o Corinthians pagando salários. Afinal, ele já não estava mais rendendo no galo e só estava rendendo mesmo, é fora de campo. No time 1, apesar de fazer alguns bons jogos no Corinthians, o Cazares não conseguiu conquistar a fiel torcida. Mesmo em uma época que o Corinthians estava carente de bons jogadores e que poderiam, enfim, ter laçado a condição de jogador querido pela torcida, ainda assim ele não teve boas atuações e, olha, não conseguiu convencer o Corinthians a fazer um investimento para manter ele como jogador do time. Em 2021, ele acertou então com o Fluminense e, mais uma vez, ele não foi o mesmo Cazares do galo. Não, não, pelo menos dentro de campo, nem de longe ele foi o mesmo Cazares. Mais uma vez, a temporada do Equatoriano foi marcada por instabilidade, queda na parte física, que atrapalhavam o seu rendimento em campo e, por isso, não tinha como continuar. Até que ele conseguiu entrar em um acordo com o Fluminense para rescindir o seu contrato e, logo no início de 2022, ele acertou então uma rescisão com o Fluminense e foi para o metaliste da Ucrânia. É isso mesmo, começou lá, fez a pré-temporada, tudo certinho. Só que com o início da guerra no país, ele acabou não fazendo nenhum jogo oficial e foi liberado para acertar com qualquer outro time. Apesar de ter ficado perto do Juventude em uma possível volta para o futebol brasileiro, ele acabou frustrando os gaúchos e acertou com o Independente da Argentina. Apesar de grandes gols e algumas boas atuações, o Cazares não deixou saudade no futebol brasileiro, essa é a verdade. E em 2022, com o fim do seu empréstimo independente e se a guerra já tivesse encerrado na Ucrânia, ele vai poder voltar para o futebol europeu para, enfim, ele ter a sua primeira experiência no velho continente. Mas e você, se lembra do Cazares? Acha que ele desperdiçou as chances de ser um grande jogador lembrado aqui no Brasil? Ele teria vaga no seu time? Deixe aqui nos comentários a sua opinião, não esquece também do like no vídeo, viu? Quanto a mim, você sabe, né? Eu fico por aqui, a gente se vê na próxima história, valeu e tchau, tchau!